Finalmente saindo aqui do túnel, olha só que top que é essa parte da serra, hein? Cara, top demais! Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal! Hoje que galera, com esse caninha 124G, muito show de bola, se liga só que top, hein? Talvez esse caninha 420 cavalos, aqui puxando o container frigorífico, né? Aqui o tal do refrigerado. Cara, qualificado demais aqui o conjunto, hein? Olha só o nível de detalhe aqui do bruto. Pretinho tá sendo o que liga. Speedline, esse caponta europeia, né? Europeia não, americana. Olha só, um pouco pra fora. Cara, qualificado demais aqui o conjunto, cê tá doido? Olha só o nível de detalhe aqui dele, hein? Lembrando aí que esse mod aqui é um mod exclusivo aí do Gelson Lima. Quero até agradecer pra mandar um salve aí pra ele novamente, né? Já me cedeu aí vários mods aqui pra ele estar gravando aqui no canal. E se liga só nesse daqui agora, hein? Top demais que o conjunto. Só tá faltando uma plaquinha aqui atrás, hein? Vou tomar uma multa daqui a pouco, mano. Vou tá descendo ali a Imigrantes, né? Sentindo o Santos. Tô vindo aqui de registro. Acabei de descarregar lá, então bora fazer o carregamento novo ali em Santos, hein? Puxar aqui o tal da Freeboy, né? Aí é o que liga, cê tá doido. Cara, muito, mas muito qualificado. Cê liga só. Até o interior dele aqui na Câmara 2, né? É bem detalhado. Volantinho esportivo, cama gaúcha. Esse caninho aqui é top de acordo. E é isso aí, então. Chega de enrolar aqui no vídeo. Bora botar pressão, né? É o que vocês mais querem aí, o que vocês mais pedem. E se embora, hein? Vamos que vamos. Olha só que interiorzinho top, cara. Aqui o câmbio, né? Manopla aí igual a minha aqui, do G27. Volantinho esportivo e tudo mais. E é isso aí, se embora. Da partida aqui na Bruta. Espero que vocês gostem da viajinha. Aqui desse local de descanso. Até ali em Santos. Não tá sendo aí um trecho muito longo. Mas espero que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, deixe aquele joinha. Não esqueça também de se inscrever no canal. De fazer parte da família. E vamos que vamos, hein? Simbora. Botar pressão aqui é o que liga. Tô usando aqui também o modo gráfico, beleza? Vou tá deixando o link dele na descrição do vídeo também. Pra vocês estarem baixando. E não é tão simples de estar instalando. Mas se vocês quiserem, eu posso tá fazendo aí o vídeo. Explicando pra vocês direitinho. Eu curti bastante aqui esse mod, hein? Olha só como deixou mais real, cara. Bem mais claro aqui também dentro da cabine, né? Dá pra ver todos os detalhes. Não fica aquela cor bem escura. E é isso aí. Vamos que vamos. Simbora. Tô apressado. Espera aí, amigão. Aí é bruto com força. Você tá doido. Vamos que vamos. E o ronco dela, será que é top? Aí é pressão demais, hein? Deixa aí nos comentários também, galerinha. Sugestões aí de vocês, beleza? Para os próximos vídeos. Só estou aqui com o container, né? Coisa que muitos de vocês aí tem pedido. Faz tempo que eu não gravo aqui o container, o baú. E é isso aí. Deixa nos comentários. Não dá pra gravar de todo mundo, né? Não dá pra seguir todos os comentários. Mas vou estar gravando aí com os mais curtidos, beleza? Então não deixe de comentar aí nos vídeos. Isso dá ajuda pra caramba também, né? Tô deixando aquele joinha. E é isso aí. Conto com o apoio de vocês e simbora. E aí Vamos lá. Vamos lá. Está um pouquinho longe ainda. Cara, ficou muito mais da hora que o RBR com esse mod gráfico, hein? Eu acho que todo mapa vai deixar da hora, né? 300 metros aqui, Santos e Barueri. Vamos lá. Seguindo aqui reto aqui vai para a capital, né? São Paulo. Eita, louco. Garrolho para-choque, hein? Deu uma bugadinha sinistra. Olha só. Seguindo aqui vai para a capital, né? E aqui faz o retorno aqui para Santos ou Barueri. Bora fazer aqui o retorno. Vazio aqui é pressão demais, né? Ainda mais 420 cavalos. Comendo aqui um pouquinho da faixa, mas danado. Tem acostamento. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 70 e 10 por hora. Se acelerar aqui de acordo mesmo, cola o ponteiro, hein? Desce para a segunda marcha. Geraldo descendo para Santos, vai vendo. Pobrando aqui só os pad-break. E aí, vamos lá. Se bora. Não ficar atrás de pad-break não, hein? Se bora para estar aqui todos eles, né? Santos, lá do sul. É aqui mesmo, hein? Se bora. Permitir aqui de 80. Viver aqui da Friborio, vai vendo. Viver aqui da Friborio, vai vendo. O de Wanderlei, aí é o que liga, hein? Agora o Siné, começando aqui a Imigrantes. Agora aqui o bicho pega, cara. Ainda bem que estamos vazios, né? Não utilize as faixas com sinal vermelho. Agora descendo da pressão, noventinha por hora. Agora descendo da pressão, noventinha por hora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Muito movimento aqui pela frente, né? Olha só, geral descendo para o litoral. O povo aqui está fraco, não. Vamos lá. Finalmente saindo aqui do túnel. Olha só que top que é essa parte da serra, hein? Cara, top demais. E aí, vamos lá. Se embora aqui voltar para a pressão, o Santos aqui já chegando, né? Agora está pertinho. Só uma cor ali, o frigorífico, aqui o refrigerado e já era. E aí, vamos lá. Sinalzinho vermelho de quebra, como sempre, né? Ao menos um tem que pegar, cara. E delay. Envolver aí na pressão. Vamos embora. Chegando, chegando. Só uma cor aqui ali agora e já era, hein? Esperar carregamento. Botar aquela pressãozinha de leves. Vamos embora deixei ele aqui no canto. Só esperar aqui a chamada, né? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL